Ele matou? Não. Ele matou. Nossa, 200. Boa. Obrigado. Obrigado, mano. O cara é decente, velho. É decente. A linha na final da World Cup do time, mano. Foi da hora hoje. Eita, vem cara aí. Aham. Não, é melhor que tá lento, velho. Meu Deus. Não, é melhor que tá lento, velho. Nossa. Caracinha. Não deu. Nossa, te lancei. Matei. Caralho. Cadê? Pegar teu cartão. O cara que eu matei não era tão ruim, não. É que ele não era bobo, na verdade. Ele não era ruim. Mas ele não era bobão. Não. Onde é que tu rece? Eles postou sobre o teclado? Tem um gurizinho aqui. Não, só um mazo. Nossa, chitão. Não, não posso parar ainda. Filho da puta. Nossa. Não, essa é mais resistir две cinzalas. Eu vou dar umítulo no meu... Ohhhh. Ôi. Se venha da puta. Não sabe dizer. Eu vou ver que depois é um... Parece um WoW jogando, velho. Caralho. Não. Não. Calma Peguei o time Filha da puta Vai, cadê teu... Viu só aqui no posto Caralho Nossa, sua viado, quase que eu tomei ele hein Sua 12 é muito... Muito desgraçada, ela demora pra carregar um pouco velho E a bala Tá no castelo, cara No castelo Nossa, eu morri de queda Quase que eu morri de queda, viado Qual foi, qual foi? O que vai ser? O que vai ser? Agora trilozinho hein? Nem foda, mas na trilozinho Calma Calma Esse cara é muito chato, juro Nossa, pior que trio é chato Muito chato Esse cara é muito de putão no trio Mano, olha esse cara, tipo... Que isso? Nossa... Nossa, ele ta de mira só Ai! Mano, eu tenho uma operação na escola pra decidir o meu futuro E to vendo, to a live pra relaxar a cabeça Muito tão firme, mano Tamo junto, boa sorte amanhã, Joker Já peguei a recuperação também Consegui passar, é claro Mas só tu fazer o bagulho certinho que da mal Estudou, né? Estudou, estudou aí Daí foi pra tu Aí fudeu pra tu Eita pô, o cara vai te dar nessa cara Você logo não prepara de Marcelo nele, velho Nossa, mal pregue de quebrar, o cara se dá uma marcha É então, mal pregue Ah, seu primo ta vindo aí Não, não, agora vai dar eu acho, não é possível Não é possível, né Menor Tu dei pra carai, então vai dar bom Joker Relax Inclusive tu é muito bom Cara, é diferente É muito profissional, Lu Tá ligado Muito grande, velho Grande ganha do talento de tudo, mano Aqui Ah, tô tomando o rasgo Build a pra... pra ser ali Vai aqui Mano, drop uma coisa de cura pra mim Ah, tinha uns gordos aqui em cima, velho O Storm tá batendo muito Tá dois, eu acho Cara Bora botar aquele loot ali? Bora Bate um monte de cara lá Vou te dar uma palada, vem aqui Ah, tu tá Onde que tá o loot? O cara aqui na frente já, de cara Vem aqueles caras, deixa eu healar nice Vem aqui Taca o bagulinho nele lá, cala Aquele dark, tá ligado? Nossa Tacou, tacou, tacou Pegou? Hã? Quanto? Sei lá Quebrar Quebrei Matei ali, vou ficar enchendo o saco Tu tem arma? Tem, né? Tem Ele correu aqui, ó Galera, ele tá aí, ó Eu tô? Que quem tá andando com... Oxi, dá um mininho, tio Mininho? Vou... vou dar ali Vai, dá um boost Ô Renan, que arrombado Onde? Na frente Pô, isso que mais loucou em Miami Black É a loja da Phil White, Pedro Sou fã da marca E eu achei muito da... Faz live há quanto tempo? Mano, eu faço live mais de dois anos, eu acho Mas tipo, pra valer Eu sempre faço e paro, mano Mas eu não vou parar mais não, tá ligado? Eu sempre faço Eu dou uma bruxada, para de fazer, tá ligado? Cadê o cara, Black? Comigo Eu vou furar ele, ó Eu vou furar ele, ó Cadê? Aqui, ó Não Não, véi Um cara chato Mas chegou outros caras, Black Tá em cima ou em baixo? Achei um cara aqui Mano Não Não Nossa, quase que eu morro Vai, vai pra mim, vai pra mim Vai lá, vai lá Vou pegar aqui, aqui do cara Peguei Pampo lendário aqui, Black Ah Brata Peguei Onde chega avivivo? Vou estourar ai Pô, HV Matou um cara aqui? Aham, matei esse ai Mano, tem uns cara em cima, viada Sim, sim Bora, bora, bora O ziv está nessa box ai Tá aqui, ó Tá aí, ó Nossa, passou reto Tá aqui, Box Black As costas, Black Ai, pro Box também Vem, vem, bota. Sem o box nele. Calma. Max. Tu deu max? Pede. Vai, mas que bom. Ô, caralho. Aqui, ó. Box. Ai. Ainda a copa a longe, tem uns caras me atirando e não tem um mini, velho. Calma. Tem uns caras me atirando e não tem um mini. Tu tem mini pra mim? Como é que eu vou dar ali? Morri. Ai. Meu Deus. Venha, venha. Ei, tu tá aí? Tá aí, tá aí do box. Nossa, tá tu, Copint. Tá tu? Oi. Oi. Calma, Black. Mata, 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 mata. Calma, 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 calma. Acabei. Nossa, o cara me deu pre-file. Cagado do caralho. Calma, 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 calma. Ai. Mente o pé, mete o pé, mete o pé. Você vai irritar muito. Calma aqui, calma aqui. Você tem mini alguma coisa? Eu tenho um splash aqui. Eu tenho mini. Eu vou passar kit. Pera, pera, pera. Não, calma. Tinha muito loot. Vai lá. Mano, que agonia fica sem bala, velho. Sem bala ao time. Ah, minha shoulder é brilha. Que isso, Jax? Wtf? Gostou, gostou. Tem mini pra mim? Eu dropei. Eu acho. Eu vou buscar, velho. É bom? Eu vou tentar quebrar aqui, ó. Tem splash? Ah, não. Bora aí, mapa preg, então. Achei mini. Mapa preg, gente. Ah, tem bair aqui, velho. Tem mesmo. Tchauzinho. Foda-se. Não sei o que é do loot. Ah, tô bem, né? Vamos dar, né? Levar dois martelos pra fazer graça. É boa. Mano, o martelo roubado por causa disso também. Consegue levar dois e não tem time. Tipo, os dois é um diferente do outro. É, é. É, é. É roubado. Isso, cara. Um raio, velho. Que nem um bot. Literalmente. Caralho. Percei até que eu errar, né? Calma, eu vou pegar com o pinche dele. Nossa, o que eu fiz? Calma. Vou pegar com o pinche aqui, velho. Credo! Got tracking? Credo! Esse cara tá de putão comigo, velho. Credo. Acho que tem gurizinho aí, velho. Nossa, o cara foi quebrado, velho, aqui. Coitado dele. Aumenta a música. Tá baixa, né? É que eu tava muito tiroteio. Dei música alta, eu comecei a ficar maluco. Não consigo entender nada, velho. É música tocando no meu ouvido. Tira pra caralho. Tá vendo, né? Aposentado quebrando os caras, filho. De anônimo ainda. Rapaz de ser pro essa porra aí. Cadê? O que que é isso? Tem um ali. Tô vendo. O problema é verde. Tira noventa e cinco. Paralho, mano. Mano, tem que ficar o dano alto quando você dá um capão, velho. Tem que o quê? É... Não dá... Tá péssimo isso, tá... Tá muito ruim, mano. Desci de noventa e cinco no cara e tipo... Aqui embaixo já. Tem cara ali, ó. Esses aí? É dois só. Só tem esses dois. Mas tem um play, Trinask. Ah, Dead Down. Tô com paciência, não. Eu quero pau-lo na arena. Batei um... Tive do outro. GG. Pô. GG, boys. GG, too! Encontro com esseče. Jesus, mano! Ah, pô, fiz 18 kills, não sei nem como Bora, bora ganhar mais arena, vamos ganhar mais arena Grind, grind Tem que ganhar Tem só 16GB, por que não coloca 33GB? Cara, é porque vai vir memória DDR5 logo menos Tinha que comprar esse meus pads? É bom, mano É bem contra, tá ligado, meu? E aí, Shocker Salve Eu tava com esse skin? Não vai funcionar na placa de vídeo DDR5 Essa aqui é DDR4 E aí eu tô esperando essas memórias virem pra eu comprar Porque não vale a pena eu comprar essas daqui pra depois comprar as outras Então, tipo, tem que comprar 32GB de Hunter, tá ligado?